Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, os papéis da mulher. Dois pontos de vista da professora Neiva Flávia Oliveira, da Faculdade de Direito da UFU. Qual o papel que as mulheres devem exercer na sociedade? Existe um papel para as mulheres? Será que a gente tem que ter um lugar certo na sociedade? O lugar dos homens e o lugar das mulheres? E a professora Mariene Perobelli, professora do Instituto de Artes da UFU. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre violência e vamos falar sobre quem queremos ser, podemos ser e somos neste mundo. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Mildos. Vamos conversar sobre os desafios que vivemos ainda hoje como mulheres na nossa sociedade. A distância entre os direitos adquiridos pelas mulheres e a real efetivação desses direitos na vida, na família, em casa, na rua, no trabalho e em todas as nossas relações. Nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho, né gente, sobre esse ponto, sobre como é ser mulher atualmente e como é que a gente pode intervir e como é que a gente pode transformar essa realidade melhor para todo mundo, para homens e mulheres. Música Música Música